Música 24 de fevereiro de 1932 Foi nessa data, 90 anos atrás, que as mulheres brasileiras puderam passar a fazer algo até então negado a elas Ter o direito de votar e de serem votadas A sanção do primeiro Código Eleitoral Brasileiro garantiu oficialmente o voto feminino no Brasil Na época, existiam vários movimentos pedindo a igualdade política das mulheres Entre eles, a Liga para a Emancipação Internacional da Mulher e a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino Passadas nove décadas da conquista desse marco na política eleitoral, a situação agora é outra Atualmente, as mulheres representam a maioria dos eleitores do Brasil Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições de 2020, elas totalizaram 52% do eleitorado O equivalente a mais de 77 milhões de brasileiras Ainda assim, as mulheres continuam sendo minoria quando o que se analisa é a presença delas na política Nas mesmas eleições de 2020, apenas 15% dos candidatos eleitos eram mulheres Esse percentual pode ser visto na Assembleia Legislativa de Santa Catarina Onde dos atuais 40 deputados, seis são mulheres Uma presença que vem aumentando a cada eleição Já que essa é a maior bancada feminina da história do parlamento Mas que ainda é desafiadora A política é avassaladora, entendeu? Isso aqui não é para gente normal Quem realmente tem compromisso e trabalha pela sociedade sabe que não dá para trabalhar oito horas por dia E a mulher acaba se auto excluindo Porque as reuniões políticas são à noite, porque os trabalhos de sábado e domingo A sobrecarregam muito além daquilo que ela pode oferecer para que ela mantenha os cuidados familiares Nós precisamos participar, nós precisamos pagar o preço Não é fácil, é difícil, é muito difícil Mas é uma responsabilidade que a gente tem E nós principalmente que já conquistamos esse espaço Estamos aqui para defender políticas públicas para as mulheres Garantir o direito das mulheres Mas também sermos exemplos e inspiração para outras mulheres participarem Reunião no seu bairro, reunião no seu município E nas câmaras municipais, e nos clubes de mães E nos clubes sociais Enfim, tem várias maneiras de participar Protestando e falando Porque ir e fazer o número e bater palma Também não resolve E nem aparecer na fotografia Não resolve O que resolve é participar Ir e participar